Olha isso que vocês vão ver agora hein, olha bem pra onde é que eu vou hein, sair da fogueira E aí Estou embaixo da árvore das garrafas. E aqui está rolando a banda. Para vocês terem uma ideia agora. Agora vocês vão ter uma ideia. Para vocês terem 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 uma ideia. Que show, hein? Que show, hein? É isso aí. Big Buda e Bituruna.